Como se chama Daniel? Daniel! Pronto, quantos boletins são? Campanha eleitoral já na contagem regressiva. Na cidade da Beira, o presidente da Frelimo exortou os membros do seu partido a alcançar mais pessoas na difusão do manifesto eleitoral e convencer os potenciais eleitores a votar na Frelimo. São os que mobilizam as pessoas lá no bairro, aqueles que não decidiram, que não sabem o que fazer e como fazer. Então, esses que estão com a vossa responsabilidade. Nós temos estado a repetir a mensagem da Frelimo, nós. O nosso candidato, o Daniel Francisco Chapo, carrega consigo um manifesto. O manifesto, como nós lançamos a campanha aqui, aqui fomos ao detalhe do que é outro sítio. Por isso que não vamos repetir. Não vamos repetir, nós queremos apenas dizer. Vamos dizer à população da província de Sofala, mais uma vez, para votar na Frelimo, porque é a Frelimo que superou muitos problemas. Nhuci, que falava na tarde desta segunda-feira na Beira, num comício de saudação dos membros do seu partido, disse na sua formação política, ser única capaz de colocar o país na rota do desenvolvimento, tendo pedido voto em Daniel Chapo e na Frelimo. Há alguma dúvida que só a Frelimo pode trazer a paz? Não! Então, não é quem pode dizer que nada se fez? Aqui é Sofala. Se for um homem sério, adulto, uma pessoa com responsabilidade. Passava-se aqui em Gorongosa? Não! Ia-se ao Inxope? Não! Não queríamos ir até Etio Manica? Aqui não parava pessoas com as contas? Sim! Quem é que pode dizer que a Frelimo não tem capacidade de fazer ou não fez nada? É brincadeira! O maior nome que a Frelimo trouxe é a Frelimo que pode trazer a paz. Estamos agora a lutar para ver se estabilizamos lá em Cabo Delgado. A situação como estava em 2021 não é como está agora. A vila de Moçimba ficou dois anos sem ninguém, no mato, fugiram. Uns vieram para aqui e foram para as outras províncias. Palma também, os empresários também abandonaram. Hoje, estive lá ontem, antes de ontem, aliás, na sexta-feira. Dirigi um comício ali, estava muito cheio, nem parecia que as pessoas saíram de Moçimba da Praga. Fomos para Moidumbi, onde também tinha sido ocupado. A população está lá. Quem é que pode trazer paz nesse país? A Frelimo confiou o Chapo. A Frelimo confiou o Chapo. A única estrela neste país que deve brilhar e vai brilhar. Agora, como se chama? Daniel Francisco Cabo. Daqui a oito dias, os moçambicanos irão às urnas para escolher os governantes que vão conduzir os destinos do país durante cinco anos. E aí Legenda por Sônia Ruberti